Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, onde foi falado sobre o pecado que se estendeu à humanidade. Gostaríamos de trazer uma reflexão nesta noite sobre esta característica inata na humanidade que é o pecado, o qual nós temos que lutar todos os dias e submetermos-nos a Deus para que possamos ser mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Então queremos convidá-los a estarem e permanecerem com suas Bíblias abertas para refletirmos na palavra de Deus. Queridos irmãos, sempre quando a gente fala sobre o pecado, é sempre muito importante pararmos um pouco para refletir como é que ele chegou até o homem, onde ele se originou e de que forma ele se alastrou e é o grande veneno da humanidade. A palavra do Senhor vai nos revelar, em muitos textos, que a origem do pecado se deu ainda numa esfera angelical. Existem muitos textos que denontam isso e nós iremos observar alguns deles, como por exemplo, quando Jesus falando no Evangelho segundo João, Abra aí a sua Bíblia, João capítulo de número 8 e o versículo de número 44, Jesus traz uma revelação dizendo Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus revela aqui que o diabo ele é homicida desde o princípio. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo também vai falar algo relacionado ao princípio e ao diabo, quando ele diz que o diabo peca desde o princípio. E essa expressão, princípio, ela deve ser entendida como o princípio da humanidade e não um princípio antes da humanidade, porque existem outras referências que falam sobre esta questão do princípio, como Gênesis 1 em 1 e o Evangelho de João no capítulo 1 em 1, ambos começam dizendo no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra, no princípio era o verbo, desde esse princípio, Satanás, o diabo, ele peca. E desde esse princípio, ele é homicida. O que a Bíblia nos revela e ensina é que desde o momento que Deus criou um homem e uma mulher e os colocou no Éden, já havia um ser angelical que pecava. Antes mesmo da queda do homem, já havia um ser angelical que cometia pecados. Nós vamos observar, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, diz para ele ter cuidado com os neófitos, porque eles podem se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. O apóstolo estava ensinando que o que condenou o diabo foi a soberba. E ele está ensinando que, primeiro, Jesus disse, ele peca desde o princípio. O apóstolo João disse, ele peca desde um princípio. Jesus disse, ele é homicida desde o princípio. E o apóstolo Paulo revela qual foi o seu pecado, que foi a soberba. Ainda nós podemos observar, na carta de Judas, no versículo de número 6, uma informação que é muito importante quando Judas diz, E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou podemos entender como anjos que não guardaram o seu primeiro estado. Ele disse, a estes anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, nós entendemos que, não só este anjo, este ser angelical, a quem Jesus chama de o diabo, ele peca desde o princípio, e não somente ele caiu, como também outros anjos. E no versículo 6 de Judas, nós vemos a referência dizendo que outros anjos, parece que não estavam felizes com o seu estado original. Pareciam não estar satisfeitos com o que tinham. E estes anjos, de alguma forma, o texto relata que eles se rebelaram e não guardaram a sua habitação, e Deus os castigou, reservando-os em cadeias eternas. Ainda no Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 12, nós vamos ter um acréscimo dessas informações e vamos entender melhor o que de fato aconteceu. Veja aí, na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4, diz assim, E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando-a à luz, lhe tragasse o filho. Veja ainda o versículo 7 do capítulo 12, ele diz assim, E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus... Vamos ver quem é esse dragão? Versículo 8, ele diz, Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. Quem é esse dragão? Ele vai dizer, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, Jesus ensina que o diabo, desde o princípio, é homicida. João ensina que o diabo peca, desde o princípio. O apóstolo Paulo informa qual foi esse pecado primário, que condenou o diabo, que foi a soberba. Nós vimos em Judas 6, que há outros anjos que não guardaram o seu estado original, não estavam satisfeitos, e Deus os castigou. O apóstolo João agora revela, em Apocalipse, que houve uma batalha no céu, onde Miguel guerreou contra o grande dragão e os seus anjos. E eles foram precipitados do céu. Satanás e os seus anjos, o diabo, que também é chamado de a antiga serpente, é uma referência à serpente que tentou Eva e Adão no Éden. Eles foram precipitados e já não tinham mais o seu lugar no céu. Muitos estudiosos revelam certa resistência em ir adiante acerca das informações que se tem na Escritura sobre esta queda primária, essa origem do pecado, que não começa na Terra, começa ainda em esferas celestiais. Mas nós entendemos que, para endossar de maneira ainda mais completa esta revelação, dois livros do Antigo Testamento revelam com clareza e riqueza de detalhes o que fez e como fez este anjo para ser precipitado e cair. Isaías, no capítulo 14, ele revela, dizendo, através da soberba de um grande monarca que existiu, Nabucodonosor, e enquanto Isaías vai revelando a soberba desse homem, parece que o texto profético, ele encontra uma dupla referência quando ele começa a falar de um ser que dizia, eu subirei e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E foi precipitado. Ezequiel 28, quando Ezequiel vai falar sobre as riquezas do príncipe de Tiro, parece que o profeta começa a ter um vislumbre mais aprofundado. E nesses dois homens pode-se ver uma soberba tal, que através da soberba deles, pode-se ver a soberba do grande anjo, que foi precipitado porque queria ser Deus. Abra sua Bíblia rapidamente. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, a partir do versículo 11, diz assim, Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Até aqui isso pode ser aplicado a um homem, mas ele continua dizendo, estavas no Éden. Até aqui também pode ser aplicado a um homem, porque existem regiões que são chamadas de Éden. Mas ele especifica dizendo, jardim de Deus. Não era qualquer território. Era o Éden que foi o jardim de Deus. Aí ele continua dizendo, Toda pedra preciosa era a tua cobertura. E ele vai mencionar algumas pedras preciosas. No versículo 14, ele vai dizer, Tu eras querubim ungido para proteger. Ele informa que este ser era um anjo. E continua, E te estabeleci no monte santo de Deus, onde estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Ele no versículo diz assim, Perfeito eras nos teus caminhos. Para quem diz que este texto é só histórico, está falando do príncipe de Tiro, a pergunta que fazemos é, tem algum homem perfeito depois de Adão, irmãos? Não existe. Aqui é uma clara referência a um anjo que era perfeito. O grande desejo do diabo era ser igual a Deus. E por esse desejo, ele foi destronado, precipitado, derrubado. Quando ele aparece no Éden para tentar o homem e a mulher, os irmãos percebam que as sugestões que ele faz são de acordo com os desejos que ele próprio tinha. Porque quando ele vai tentar confundir Eva, ele diz assim, O que é que Deus disse? Aí Eva começa a falar. A primeira coisa que a gente observa, e aquele relato da tentação, é um relato que serve para nós medirmos qualquer tipo de tentação, em qualquer nível. Estão ali relatadas as estratégias de Satanás para tirar os filhos de Deus do caminho. A primeira coisa que ele faz é tentar Eva quando ela está só. É a primeira grande estratégia do diabo. Ele vai procurar lhe tentar quando você estiver sozinho. Ele vai tentar lhe isolar do rebanho. Ele vai tentar lhe procurar quando você estiver sem defesa. É por isso que sempre quando a gente observa alguém que já não está mais tão frequente nos cultos, já não vem tanto para os trabalhos, temos que estar de antenas ligadas. É uma presa fácil para o diabo quando alguém deixa de congregar. Porque ele vai lançar as suas armadilhas sozinho quando essa pessoa estiver. É como a estratégia do leão quando vai caçar a sua presa. O bando coloca a manada em debandada e quando elas começam a correr, eles identificam ou aquelas presas que são mais velhas, fáceis de abater, ou mais novas, fáceis de abater, ou doentes. E aí ele afasta da manada e quando está sozinho, ataca. Essa é a estratégia do diabo para derrubar. E quando ele vê só e começa a lançar as suas sugestões, a pergunta dele é o que foi que Deus disse? E aí Eva começa a tentar falar o que Deus disse. E ele começa a confundi-la, dizendo não foi bem isso que Deus disse. É porque, na verdade, ele sabe que no dia que você comer daquele fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. É por isso que Jesus disse que desde o princípio ele é homicida. Porque na tentação que ele lançou, ele fez com que a humanidade morresse. Eva cede à tentação. Eva não se ampara na palavra de Deus. E ela acaba levando do fruto ao seu marido, que come do fruto com ela. E é interessante que o texto vai nos revelar que no versículo 6, ela olhou para o fruto e vendo ela, que era agradável, desejável para dar entendimento, tomou e comeu. E deu também a Adão, que comeu com ela. E no dia em que pecaram, morreram. O que eu quero falar para a igreja nesta noite é que, depois desse pecado, o homem que antes era perfeito em comunhão com Deus, em plena comunhão com Deus, agora começa a sentir sentimentos gerados pelo pecado. O texto vai dizer que ele sentiu culpa, vergonha, porque ele se escondeu. Deus tinha o costume de descer, Gênesis 3,8, pela viração do dia e vinha chamando Adão, onde estás? Quando Deus pergunta onde nós estamos, não é porque ele não sabe. Porque ele sabe tudo. Quando Deus pergunta onde você está, não é porque ele não sabe onde você está. São falas provocativas de Deus. Quando Deus diz, que fazes aqui, Elias? Será que ele não sabia o que Elias fazia ali? Sabia, irmãos. Quando Jesus caminhava e dizia assim, que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que queria? Sabia, irmãos. Sabe o que Deus quer com isso? Deus quer que você fale. Adão, onde é que tu estás? Aí Adão agora tem que se localizar. Eu estou aqui no meio do mato, eu estou me escondendo de Deus. Espera aí. Isso nunca aconteceu. Está estranho. Adão, onde estás, Adão? Deus está perguntando à igreja onde? Onde estás? Fala comigo. Porque uma das coisas que o pecado gera e faz no homem é fugir de Deus. O pecado faz com que a gente se esconda de Deus. Porque ou o pecado nos mata ou nós o matamos. Ou nós o vencemos ou ele nos vencerá. Depois do pecado de Adão, toda a raça nele representada, por isso que Paulo diz em Romanos 5, por causa do pecado de um homem, todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. E o pecado cometido por Adão se entranhou na natureza humana de tal forma que em Gênesis 6 vai ser dito que Deus olhou para o homem e viu que os pensamentos do seu coração eram só mal continuamente. Já no capítulo 4, Caim mata Abel. ainda no capítulo 4, houve aquele relato de Enoque que disse eu matei um homem por me pisar. E o coração do homem cada vez se tornando mais perverso por causa da presença do pecado que afastou o homem de Deus. Deus é o sumo bem. A maior dor no inferno, irmão, sabe qual é? É a ausência total de Deus. No inferno não haverá um lampejo de presença de luz. São densas trevas porque o inferno é o lugar máximo de acoitamento do pecado. E o pecado é uma doença terrível. Ele nos afasta de Deus. em Romanos 3.9 é dito que todos pecaram. Em Gálatas 3.10 é dito que todos estão debaixo da maldição por causa do pecado. Em 1 Coríntios 2.14 o apóstolo Paulo diz que o homem natural ele é estranho às coisas de Deus. porque o pecado está instalado nele. Os seus pensamentos só pensam nas coisas da terra. Deus criou o homem para que a natureza superior do homem e o espírito dominasse sobre a inferior a carne. Antes do pecado o homem a sua natureza estava em perfeita comunhão. Corpo, alma e espírito. Depois do pecado tudo se desordena. é por isso que aparece em depressão. A depressão nada mais é do que um desentendimento do seu ser metafísico com o físico. Tem pessoas que olham para o seu corpo e ficam depressivas porque não estão felizes com o que ver. Tem pessoas que olham para a sua realidade aqui e se tornam depressivas porque não alcançaram o que queriam. É um conflito entre a própria constituição humana. o teu corpo entra em conflito com o teu espírito e o teu espírito com a tua alma e o homem vive em desordem em caos. Paulo disse a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça luta briga contra a carne e este se opõe um ao outro é briga. É quando o espírito diz no teu coração vai para a igreja mas a carne diz fica em casa. É como quando Paulo diz no capítulo 7 aos romanos no meu homem interior eu sinto prazer na lei de Deus mas eu vejo uma outra lei nos meus membros que me puxa e me arrasta para fazer o que Deus não quer e muitas vezes eu fico em uma batalha porque eu quero fazer a vontade de Deus mas a minha carne não deixa você amigo ouvinte da palavra Deus sabe que você quer confessá-lo como salvador mas quando o espírito instiga o teu espírito a tua carne se levanta e diz mas você vai deixar de beber e você vai conseguir deixar de fumar e você vai conseguir deixar esse vício e aí às vezes a carne predomina mas nessa noite o espírito santo vai fortalecer o teu espírito o pecado não tem domínio sobre você jovem você não precisa se perturbar porque não consegue vencer as paixões da mocidade irmão meu irmão minha irmã você não precisa se desesperar porque quer buscar o céu mas algo interrompe algo bloqueia algo não quer deixar e você sente essa batalha no teu corpo eu quero avançar mas há algo que me embaraça em nome de Jesus receba de Deus uma porção dobrada no teu espírito você não vai ficar submisso ao poder do pecado o espírito santo de Deus ele levanta o teu espírito e te diz nessa noite o que Jesus tem é melhor pra você o que o espírito santo tem é melhor pra você não se submeta ao poder do pecado busque em Deus graça pra vencê-lo é por isso que Deus enviou Jesus porque o primeiro Adão pecou nós fomos feitos culpados do pecado dele aí nós nos perguntamos mas o que que eu tenho a ver com o pecado de Adão aí Deus disse eu vou mandar um segundo o primeiro caiu no paraíso mas esse aí que eu vou enviar ele vai vencer até no deserto e ele vai mostrar pra Satanás que através dele eu vou levantar um novo povo uma nova raça uma nova linhagem aí ele vem ele não nasceu da concepção natural de homem e mulher porque se nascesse receberia a natureza de Adão ele nasce como obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher pura e a barriga vai crescendo e o menino está lá dentro ele cresce aos 12 anos já falava de Bíblia como ninguém os mestres ficavam diante dele babando dizendo mas que sabedoria é essa era o projeto de Deus ali diante dos homens Satanás já arrancava os cabelos dizendo que menino é esse esse menino é diferente parece que eu estou vendo que a minha cabeça vai ser esmagada ele vem aí ele é batizado depois que é batizado leva o Espírito Santo leva para o deserto 40 dias de jejum aí chega Satanás 40 dias de jejum irmão a gente consagra até meio dia se sentir o cheiro de um feijão já fica perturbado Jesus estava 40 dias e a primeira tentação de Satanás é se tu és filho de Deus transforma essa pedra aqui em pão já vem falando de comida mas Jesus entendeu que a tentação estava para além disso Jesus quando ele aniquilou-se da sua glória ele suspendeu todos os seus atributos de Deus tudo que ele fazia era por meio da unção do Espírito Atos 10 38 Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e Virtude Jesus não poderia acessar o seu poder de Deus sem orientação e permissão do Pai se ele o fizesse ele estaria interferindo no projeto é por isso que ele disse se tu és filho de Deus transforma essa pedra em pão ele queria que Jesus usasse seu poder fora da sujeição aí Jesus disse nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus oh glória no nome de Jesus oh meu Deus desce uma palavra do céu agora ao meu coração Satanás está investindo em tentações contra a igreja está investindo em tentações contra você que você não está tendo nem a percepção para entender a artimanha dele mas nessa noite Jesus vai dispensar sabedoria para tu entenderes que o que está em jogo é muito mais do que um pedaço de pão é o projeto de Deus ele quer que você pegue em coisas pequenas ele quer que você pegue em coisas triviais pensando que não é nada demais não dá em nada ninguém viu ninguém sabe e a comunhão vai sendo deteriorada e a comunhão vai ficando de lado mas nessa noite em nome de Jesus receba da parte de Deus sabedoria graça e força nunca mais a partir de hoje você vai ficar detido por causa do pecado receba poder de Deus busque poder de Deus e diga Senhor enche-me de autoridade Jesus eu quero vencer na escola Jesus venceu no deserto eu venço na escola eu quero vencer no trabalho Jesus venceu eu vou vencer receba em nome de Jesus Deus está te dando autoridade sabedoria e estratégia você vai vencer a tentação dentro da sua casa lá no seu lar onde é o campo de batalha recebe a palavra porque quando o inimigo se levantar lá a palavra de Deus vai sair como a espada aguda lá na faculdade Deus vai te usar lá para vencer a tentação para vencer o inferno para vencer Satanás lá dentro do teu quarto quando ele vier e você estiver sozinho sozinha ele vai lançar a tentação mas você vai receber poder de Deus e vai dizer não 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 você aí que nos ouve nesta noite que ainda não conhece Jesus de perto eu quero te convidar a levantar sim contrariando as sugestões da carne que dizem você não vai conseguir você não vai vencer eu sei que tem uma voz aí que diz assim vai lá levanta você vai vencer eu sei que essa luta é muito presente irmãos na vida dos jovens como esses jovens e adolescentes são atribulados é uma batalha tão grande aqui dentro é uma luta que ninguém vê nessa noite Jesus vai dispensar uma graça especial sobre os jovens está liberando uma graça especial sobre a igreja tu vais vencer este conflito tu vais dominar a tua língua tu vais dominar o teu coração o Espírito Santo vai te dar sabedoria e graça para dominar o teu corpo e colocá-lo em sujeição a Deus receba em nome de Jesus uma graça tão poderosa do alto porque o grande objetivo do diabo desde o Éden é comunicar os seus desejos aos homens ele comunicou a Adão o desejo de ser igual a Deus que era dele é por isso que existem tantas pessoas orgulhosas e essa é a condenação do diabo é a arrogância soberba porque ele compartilha os seus sentimentos com os homens mas o apóstolo Paulo diz que também há algo chamado fruto do Espírito que é quando o Espírito Santo compartilha os sentimentos de Deus conosco longanimidade longanimidade benignidade paz mansidão temperança receba o compartilhamento do Espírito Santo hoje saia daqui leve sem acusação na mente sem perturbação na mente em nome de Jesus sinta paz sinta paz sinta paz leva paz pra tua casa leva paz pro teu lar recebe paz no teu coração satanás está perturbando a tua mente e o teu coração mas a palavra diz se o teu coração te condena maior é Deus do que o teu coração receba paz em nome de Jesus o Senhor está passando a borracha nas tuas transgressões ele está apagando os teus pecados ele lança no mar do esquecimento e diz eu não me lembro mais receba paz no seu interior em nome de Jesus há um conforto e um consolo de Deus nunca mais você sentirá o poder do pecado habitando em você a santificação é o remédio contra a presença do pecado você se santifica e o espírito te levanta você jejua e Deus te dá graça você ora e Deus te dá autoridade recebe em nome de Jesus autoridade do alto graça do alto poder do alto seja cheio em nome de Jesus diga pra você mesmo quem manda em mim é Jesus quem manda em mim não é Satanás quem manda em mim não é a minha carne quem manda em mim é o meu Deus onde está a primeira vida pra Jesus venha diga pra você mesmo quem manda em mim não é o meu vício quem manda em mim não é o diabo quem manda em mim é esta voz que fala comigo e diz levanta-te receba ânimo em nome de Jesus glória há um hino que eu gosto muito da letra desse hino porque é completamente bíblica e esse hino diz assim não entendo o meu próprio agir sem tua graça o que seria de mim pois o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo glória em meu ser habitam carne e espírito em uma guerra infindável a qual eu não me rendo pois o meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhuma em mim apenas o pecado mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei tu és o meu amado aí a letra diz assim então liberta-me de mim eu quero ser a tua casa se o senhor estiver aqui eu sei eu venço o pecado então enche-me de ti até que não haja mais espaço pois quando estou em tua presença o meu viver é renovado e reina o espírito sobre a carne quando nós entendermos que há uma grande necessidade de sujeitarmos o nosso corpo a Cristo tudo vai mudar na nossa vida quando nós pecamos nós nos alinhamos com Satanás porque ele é o que peca desde o princípio mas quando brota no nosso coração um desejo como Daniel de firmar um propósito e dizer eu não vou me contaminar o desejo vai vir a vontade vai vir mas quando vier dobra o joelho quando vier corre para os braços de Deus e o Senhor vai te dar escape em nome de Jesus